Olá, falaremos umas palavras sobre a paraxá da semana, paraxá Cora, mas antes, por favor, fortaleça meu canal, deixe um like, se inscreve no canal, compartilhe com as pessoas essa mensagem. Nessa paraxá de Cora, a gente vê muito sobre a política, a gente pode até ver os dias atuais, que é pela primeira vez no deserto fazer um partido político contra o partido de Moxarabeino, querendo impeachment de Moxarabeino, vamos se rebelar contra esses soberanos que oprimem o povo, e Cora, ele consegue, em seu discurso, falava bonito, e também era muito importante, uma pessoa honrada no povo, consegue reunir duas pessoas importantes, chamava Datani Aviram, e também 250 sacerdotes, ou seja, pessoas importantes do povo, e todos eles, então, vão se rebelar contra Moxarabeino, claro, na cabeça, na frente de todo mundo, Cora. Cora, ele fala um jargão muito bonito, porque você e seu irmão Moxar, e seu irmão Haram, tem que governar o povo, porque os dois irmãos estão no poder, tem alguma questão aqui de família, porque todos nós, todo povo judeu, todos são santos, esse é o bordão, todo mundo é santo, todo mundo é igual, tem uma igualdade, porque vocês querem ser maiores do que todos, mas lembrando, um, Moxar e Haram foram escolhidos por Deus, não foram eles que se colocaram, ao contrário, o Moxar, a gente viu o quanto ele fugiu dessa posição, de não querer ser, e a Haram, a Haram era a pessoa talvez mais amada que já existiu por todo mundo na história, todos amavam a Haram, a Haram procurava a paz, perseguia a paz, fazia, o marido brigava com a esposa, ele fazia as pazes, e Tocladon, que tinha discórdia no povo, a Haram era aquele que queria as pazes, vem Cora, que traz uma discórdia do povo contra Haram, falando, ó, vamos negociar aqui esse cargo do seu irmão, e vamos colocar alguém no lugar, então, Cora no título, né, no slogan da sua campanha, todos são santos, ele quer tirar o poder do lugar, mas se a gente parar pra pensar, ele não quer tirar o poder do lugar, ele quer o poder, porque se Haram é o Coen Gadon, vai ser o sumo sacerdote, quem vai ser? né, então quem tá lá, no partido dele é ele, mais duas pessoas importantes e duzentos quanto a sacerdote, mas se alguém tem que ser, quem é? É o Cora, ou seja, você que entrar no lugar do Haram, na verdade, embora o discurso bonito, que todo mundo é igual, todos são santos, porque tem que ter um santo especial, na verdade, com todo esse discurso, o objetivo dele era o quê? Que eu seja esse, eu seja o santo, e o Datano e Aviram, eles também, eles queriam ser, e os duzentos quanto a sacerdotes, também, eles, eles, né, queriam ser, não, vai que eu sou, porque eram duzentos quanto a primogênia, pessoas importantes, não tinha gente do povão, que tava no partido, eram só pessoas importantes, que na verdade, cada um tinha o seu interesse pessoal, a gente vê também a questão aqui da lacração, na paraxá, porque a gente viu na paraxá passada, que os espiões, eles voltam à terra de Israel, o que que eles falam? A terra de Israel realmente emana leite e mel, realmente, como Deus falou, porém, aí começa a falar mal da terra de Israel, né, agora, o que que, quando o Datano e Aviram vai falar, eles falam assim, por que vocês, você, Moshe, tirou a gente da terra que emana leite e mel, ou seja, o Egito, pra fazer a gente morrer no deserto? Ou seja, eles pegam as palavras corretas pra usar a lacração deles, ou seja, não, você que tirou a gente da terra, você tirou da terra que emana leite e mel, você quer matar a gente no deserto, ou seja, faz todo um sensacionalismo, né, a manchete forte, Moshe tirou da terra a leite e mel, ou seja, coisas que até os espiões falaram, realmente, a terra de Israel emana leite e mel. Então, a gente vê aqui como as palavras são utilizadas, como a manipulação, se eu for ver bem a paraxá, manipulação de cada palavra e palavra, pra sair bem, né, na manchete, sair bem na mídia, pras pessoas pegarem, uau, alguém tá lutando pelos nossos direitos, e na verdade não tem luta por direito nenhum, na verdade cada um tá interessado no seu. Moshe entende muito bem isso, a Haron sabe disso, Deus sabe disso, né, a gente sabe o final, que ele vai pro buraco, né, pra dentro da terra, engolido pela terra, literalmente, né, as pessoas que querem honra demais no final, perdem tudo. Korat tinha tudo, tinha uma família boa, bem constituída, tinha dinheiro, tinha honra, tinha sabedoria, tinha uma posição especial dentro do povo judeu, que ele carregava o Haron, né, o Arca Sagrada, ele tinha a função de carregar nas viagens, ele tinha, era da família de Moshe Rabene, o primo de Moshe Rabene, ele tinha tudo. E ele perdeu tudo, e no final ele podia ter sido uma pessoa super sábio, e no final ele foi lembrado na história como uma pessoa até desprezível, né, perversa, que até aconteceu um milagre, pra dar uma lição pra gente. A lição é que a gente não, nem tudo, a gente não tem que correr atrás da honra, a gente não tem que, em nome de interesses pessoais, usar ideologias, né, bonitas, de igualdade, fraternidade, liberdade, no final é tudo vazio, é tudo podre, na verdade, cada um quer subir no poder e tirar o poder do outro, então é, Moshe reza pra Deus e Deus ouve, e ensina que não, na verdade, quem escolheu Moshe, Moshe era a pessoa mais humilde de todos os homens, Moshe nunca quis nada pessoal, muito menos a Haron, e a Haron tava na posição correta, ele era a pessoa correta, que ele amava a paz e perseguia a paz. Então essas são as duas lições da política, que um verdadeiro político, um verdadeiro líder, foge da liderança, e ama a paz, e é muito humilde. Shabbat shalom.